Fala pessoal, beleza? Tá aí, MK4 V8, essa aqui é a placa do Frederica, a placa número 1, acabei de montar agora, tá fresquinha, vou fazer o processo de calibração dessa placa, deixar ela aqui 100%, mostrar pra vocês aqui o trimpom de efeito a regulagem, esse trimpom aqui, você no sentido, prender aqui com calma, no sentido anti-horário, você diminui a corrente de repouso, ok? E no sentido horário, você aumenta. Vamos aumentar um pouco a corrente de repouso, eu boto sempre aí, 30 miliamperes, ok? Na verdade, existe aqui, pra esse ajuste, eu coloco tipo 26, 27, que é uma corrente excelente pra esse amplificador, mas eu boto em 3, porque eu tenho os dois leds que estão consumindo aqui uma determinada corrente. É risória, mas somando, você vai ter uma corrente dentro da faixa pré-estabelecida de 27, 26 miliamperes, ok pessoal? Eu tô medindo aqui, ó, nesse multímetro, o offset tá 0,005, Um excelente offset, esse é sinal que o par diferencial tá com os betas casados, ok? O que eu mais verifico aqui é, verifico a varredura de frequência de 20 a 20, que no meu caso eu uso de 20 a 30, pra gente ver as perdas. Esse amplificador tá chegando a 250 kHz aí, com a perda de menos 3 dB, que é pra vocês entenderem que a tensão vai caindo quando ultrapassa o limiar aí de 150 kHz, ok? Aí muitos perguntam, por que que os amplificadores, eles têm essa faixa ampliada, pra que você tenha um desempenho melhor dos alto-falantes, porque você sabe que o amplificador, ele tem que reproduzir os harmônicos também. Então, na composição dos harmônicos, às vezes passa um harmônico muito alto, e o amplificador, a tendência é deixar ele passar e ficar limitado. Tanto é que a gente calcula o filtro de Boshihou e a rede Zobel, a rede Zobel é esse resistor aqui, e esse capacitor aqui. O que acontece? Quando a frequência tá muito alta fora da faixa de amplificação, esse resistor aqui, esse capacitor, eles viram um curto circuito na saída, claro que ele vai esquentar, e isso evita que isso vá pro alto-falante, e também o efeito contrário. O alto-falante mandar, através da sua indutância, mandar uma tensão em alta frequência para os amplificadores, né? Chega aqui e a função do filtro, a rede Zobel é justamente essa. É um filtro sintonizado, é um filtro RC, simples, mas que ajuda bastante no amplificador. Vocês podem ver aí, quando você tem um apito, normalmente do amplificador, naquele piiii, bem alto, é sinal que o filtro tá atenuando, isso evita problemas para os amplificadores, evita a avalanche térmica aí do modificador de VBE, e uma série de outros problemas que você pode acarretar, levando até a queima do amplificador. Então tá aí o nosso MK4, placa do Frederico, placa número 01, eu tô montando a placa amanhã, a número 2, vou fazer o teste pra vocês, deixa eu ver se a placa tá aqui, tá aqui, eu já comecei a colocar os resistores na placa, ok? Depois eu faço a soldagem, de 1 a 1, faz a limpeza, e a notícia que não é boa é que só tem duas placas agora, pessoal. Então corram aí, quem tiver interesse, MK4 V8, um baita do amplificador, gente, tem uma qualidade muito boa esse amplificador, foram vendidas aí mais de 230 placas aí desse amplificador, nem fiz as contas direito, vou fazer depois que eu terminar essas outras duas placas, porque toda placa tem uma numeração que eu coloco, que é justamente pra poder informar a quantidade de placas produzidas, ok? Então, vou mostrar pra vocês aqui a forma de onda desse amplificador, já tá calibrado. Vou subir aqui o sinal. Eu tô com 60 Hz, pessoal, esse é um sinal bem... marcante aí do MK4, tá? Aqui é um grave, você vê que é um grave bem aveludado mesmo. Então eu tenho, dentro dessa frequência aqui, de 20 a 120 Hz, eu tenho harmônica de 60, 120, e eu tenho de 20, eu tenho de 40. Só que tem o seguinte, esse amplificador tem um detalhe pra o grave, é que ele não deixa a interferência da rede elétrica, do 60 Hz, interferir. Então, a forma que eu tenho aqui de verificar, é verificar se tá faseado, se não está, com sinal de frequência da rede elétrica. Então, como esse amplificador, ele tem uma boa rejeição a ruído, ok? Ele tem também aqui, dois reguladores, tanto do parte positivo, quanto da parte negativa, nós temos dois reguladores de tensão, que estão ajustados aqui para 56 volts, ou seja, se você operar ele com a tensão inferior a 56 volts, ele não vai funcionar regulando, ok? Ou seja, ele não vai limitar a potência do amplificador. Então, por que que o amplificador MK4 limita a potência? Porque ele tem reguladores que, por sua vez, alimentam a ponte de corrente constante, o VAS, que é o amplificador de tensão, e o segundo estágio, que aqui é um transistor, que é alimentado pelo CCS para manter uma corrente constante para o bootstrap, ok? O bootstrap é formado por esse capacitor, aquele resistor de 470R e o outro aqui, que ficam funcionando no bootstrap, ok? Que é chamado aqui um empurro e puxa, né? Ele segura e dá uma elevação no amplificador. Dá uma sonoridade muito gostosa esse tipo de topologia. Já falei para vocês que aqui fazemos o ajuste do BIAS. Você observa que no MK4 versão 8, eu não utilizo o avanço dele, justamente para deixar ele bastante com alta definição e altas frequências, e você tem um resultado muito legal. Ok, pessoal? Então, esse aí é o MK4 versão 8, esse é do Frederico. Frederico, seu amplificador já está em fase de testes aqui, e eu acredito que sexta-feira no máximo, eu devo estar encaminhando para você as suas duas placas aí. Espero que você aproveite bastante seus amplificadores, possa ouvir som do passarinho, som das minhocas, como o pessoal diz, e sempre preservando aí o seu ouvido, tá? Amplificador não é para você dar pau na máquina, é um amplificador que chega aí a 268, mas você vai ouvir ele em 8 ohms aí, um som, uma caixa de boas, e eu acho que você não vai ter problemas na parte de potência em relação ao amplificador. Continuando aqui a medição das suas frequências, a verificação, vou subir agora aqui para 1 kHz, para a gente verificar a dinâmica e a potência dele, lembrando que eu estou trabalhando com 33 volts, Vou fazer o ajuste aqui, divisão aqui do tempo, porque eu estava medindo em 60 Hz, então está aí a forma de onda, gente, em 1 kHz, por que que eu faço a medição no 1 kHz? Eu faço a medição da frequência, que eu posso colocar ele aqui em AC, eu botei em uma escala maior, você observa aqui que esse multímetro ele mede aqui, a frequência, 1 kHz, então eu estou medindo aqui a potência real do amplificador, ok? Então você vê 7.11, 14, 21, 24, ou seja, aqui nesse ponto eu ainda não estou em ceifamento, a partir daí eu vou estar já em ceifamento, ou seja, começa a aparecer as distorções por ceifamento, ok? Então está aí, lembrando que o amplificador classe AB, ele consegue fornecer em potência de saída 60% da alimentação dele, ou seja, se você tiver aí com 33 volts, você vai ter aí 60% essa tensão aproximada que está aí, de 21 volts, ok? Está aí a corrente de repouso, após você colocar o amplificador em carga, ele responde dessa forma e muito tranquilamente ele responde rápido aí, retornando ao repouso, a corrente que fica disponibilizada para ele não entrar em classe B, na classe B, ok? Então já a corrente que é ciente desse amplificador aí está bastante calibrada, ajustada, a gente faz um ajuste aqui minucioso, pessoal, para não ter problemas depois, e agora vocês vão ver ele operando aí em 10 kHz, frequência um pouquinho maior, aumentei o tempo por divisão para poder ele fazer a leitura da frequência, senão você vai ver o sinal bem aí você tem um detalhe da senoidal e eu estou a 10 kHz, tá? Isso aqui que eu mexi no potenciamento, gente, aqui, às vezes ele não é sensível daquele problema. Então está aí a frequência de 10 kHz, vamos para 20 kHz e isso eu trabalhando com potência, tá, gente? Lembrando que eu estou na tensão mínima desse amplificador que é de 33, estou até abaixo que é 35, que eu estipulei de 35 a 60 volts, foi feita a calibração desse amplificador, deixa eu aumentar um pouquinho para 20, então eu estou aí com 20 kHz. Você vê que a forma de onda não tem distorção nenhuma e agora vamos ver a onda quadrada desse amplificador, tá, gente? Vamos botar aqui onda quadrada, onda quadrada a 20 kHz. aqui é um excelente amplificador, tá, gente? Você observa que o slew rate dele aqui ele deve ter pelo menos aqui uns 36 volts por microsegundo, é um bom slew rate. Vou medir aqui o tempo de subida e descida dele. então ele está com 3.6 microsegundos de subida e de descida 4 microsegundos. então o tempo bom tempo de subir e descida está bem legal mesmo. Eu zerei aqui, tá, gente? Retornei aqui. Então está aí, gente. O MK4, o amplificador realmente muito bom. Ele teve uma boa aceitação aí no mercado. Graças a Deus o amplificador foi balizado dentro dos princípios técnicos. Sempre procurei dar o melhor desse amplificador para vocês. As pessoas que têm esse amplificador aí estão muito bem. Obrigado. O nível de reclamação desse amplificador foi baixíssimo, mas aquela bem baixa que você não conta, né? Porque nós damos um acompanhamento que isso é muito importante para quem adquire placas no mercado que é acompanhamento técnico para a evolução do produto, saber se ligou direito, se não ligou. Então não é só você chegar e comprar um amplificador e achar que ele vai funcionar sozinho. Então você provavelmente vai precisar de um suporte. Esse suporte aí é justamente para que você tenha total segurança na sua compra. Ok? Aí é a forma de onda quadrada, gente, em 1 kHz você vê que é bem preciso o amplificador. Então ele tem um médio aí bastante claro. Dentro da faixa de 20 a 20 kHz esse amplificador realmente totalmente plano. Vou fazer um sweep aqui de 20 a 30, né? Está setado aqui. Deixa eu botar em forma de onda senoidal. E vou colocar ele aqui em um sweep que vai até 30 kHz aqui, que eu ajustei. Então você vê que ele é bastante plano, né? Ele não deixa, não tem queda até 150 kHz. A perda dele é bem pouca. Você pode acompanhar aqui na tensão. E olha que estou com a potência alta, está vendo? Você vê que é 17, 17, 17.2 até que sobe com a frequência acima da frequência que a gente ouve, tá? Que começa a ter a perda do amplificador. Então, foi do bastante plano, eficiente. Eu gostei muito desse projeto. Esse projeto aí foi muita dica do livro do Dr. Douglas Self. Tanto é que eu coloquei em homenagem a ele o tipo de pesquisa que eu fiz com o livro. Esse amplificador aqui não tem nada a ver com a concorrência, ok? Só para deixar registrado. Esse amplificador eu comecei a montar ele 2012 nessa faixa aqui. Então, só para você ter ideia, ele tinha o nome antes de M350 que era o modelo que eu tinha colocado ele. Então, eu fiz essa placa aqui depois de algum tempo que eu havia projetado esse amplificador. Fui colocado algumas melhorias, sim. Essas melhorias surgiram no decorrer da evolução do estudo do amplificador e é um amplificador que realmente não deixa a desejar nenhum amplificador high-end. O motivo que eu estou parando de fabricar a versão 8 que é a última versão é justamente a evolução dos amplificadores. Eu estou lançando o AXE que é um amplificador com maior definição, usa transitor de maior velocidade, é um amplificador totalmente novo com topologia diferente do MK4 e eu estou colocando o MK4 já que é um amplificador caceteiro, ou seja, ele não dá problema para utilizar na área profissional, a área de potência mesmo. Então, aqueles que querem colocar o MK4 para tocar em maiores quantidades de transistores de saída, até pode. Você vai trocar os drives, tanto é que eu já fiz a versão o MK40, que eu consigo excitar até 40 transistores, ou seja, 20 pares e dá uma potência de quase 1800 WFMS em carga de 2 ohms, sem fazer força e mantendo a qualidade do áudio. Lembrando que quando mais a potência é elevada, mais perda você tem no amplificador, perda por efeito joule, do calor, perda por a parte de controle dessa potência, porque você deixar o amplificador totalmente aberto, ele pode chegar a qualquer vacilo que você tiver queimar, os transistores de saída. Então, gente, está aí o nosso MK4, quem quiser ainda as últimas duas placas que estão, vão ser montadas ainda, disponibilizadas, inclusive no nosso site, você pode comprar diretamente no www.powertronic.com.br fazer a redução do custo de envio, temos vantagens na parte de pagamento, você pode pagar com cartão de crédito, de débito, fica a critério dos senhores. Então, está aí, pessoal, o nosso MK4, essa aí. Frederico, muito obrigado pela sua compra, vou gravar um vídeo exclusivo para você, do mandamento das músicas, que você pediu umas músicas para botar para tocar, para você sentir aí no seu fone de ouvido enquanto não chega na tua casa, vai apreciando aí o MK4. Aí, pessoal, quem gostou aí do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal, se tiver alguma dúvida, faz um comentário aí, que aí, com certeza, eu vou ter o maior prazer de atender vocês aí, sem sombra de dúvida. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. E aí